Oi meus amores, tudo bem com vocês? Gente, a receitinha de hoje é super fácil e só vai 3 ingredientes do jeito que todo mundo gosta é um mousse de morango super facinho de fazer, qualquer um consegue fazer e fica simplesmente delicioso eu espero muito que vocês gostem se gostam de vídeo, deixe o like se inscreve aqui no canal, ativa as notificações para não perder nadinha aí vamos para a enrolação e bora para a receita então pessoal, bora lá fazer esse mousse que é super simples aí eu tenho uma caixinha de gelatina de morango e vou dissolver em 150 ml de água fervente só misturar, misturar tudo muito bem até todo o pozinho ficar bem dissolvido gelatina dissolveu agora a gente vai bater tudo no liquidificador aí eu estou colocando uma caixinha de leite condensado uma caixinha de creme de leite e a gelatina que a gente dissolveu pessoal, é só esses 3 ingredientes colocou para bater, está praticamente pronto prontinho pessoal batemos uns 2 ou 3 minutinhos no liquidificador aí ele fica esse creme bem bonitão a gente vai levar agora na geladeira por umas 2 horinhas para ele pegar mais consistência e ficar bem mousse mesmo gente, está pronto fica lindo, delicioso depois é só comer e aí e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Pessoal, viram que delícia que ficou e que facinho de fazer, gente? Não tem segredo, além de super econômico, é muito, mas muito fácil de verdade de fazer e fica delicioso. Eu espero muito que vocês tenham gostado, se gostaram deixa o like, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações para não perder nadinha aí, corre lá no Instagram para me seguir, que eu amo ter vocês todos por lá, tá? Então é isso, um beijo, tchau, até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas Pedro Negri